Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os representantes de Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e Brax Sports se reuniram, na tarde desta terça-feira, para alinhar os critérios de divisão financeira dos direitos de transmissão de TV, do Campeonato Carioca de 2023. À mesa, foram colocadas opções de divisão da receita. Representados por Ronaldo França, Marcelo Penha e Caio Araújo do Fluminense, Lúcio Barbosa e Gisele Cabreira do Vasco, André Alves do Botafogo, Gustavo Oliveira e Rodrigo Dunché e do Flamengo, os clubes expuseram suas posições e houve grande evolução nas conversas no sentido do entendimento. Ainda esta semana os clubes voltarão a se reunir, essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.